Esse é o cara, esse é o cara, tem meu respeito, tem que ser respeitado e valorizado. Um abraço, cantor João Paulo Marris. Já tive o prazer, o privilégio de dividir palco com esse cara. Dragões do forró e banda delírios, esse é o cara. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto